Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo galerinha, vamos que vamos continuar a nossa terceira temporada do Duelos Escrito Que tá quase acabando, é isso mesmo galera, já estamos nas quartas de finais E vamos hoje para o segundo jogo das quartas de finais dessa terceira temporada do Duelos Escritos Só lembrando aquele Super Mega Power Blaster Escrito, já vem aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito meu parceiro, clica aí no botãozinho aí, se inscreve pra dar aquela força imensa pro canal Comenta bastante, bastante comentários aí nos vídeos do canal pra deixar o vídeo um pouco mais relevante Compartilhamento galera, compartilha que você já ajuda muito velho Tem um botãozinho aí de compartilha, pra compartilhar galera, clica lá, vai nas redes sociais e compartilha Ou então pega o link dos vídeos aí do canal galera, e cola lá no seu grupo do Whatsapp Cola lá na sua página do Face que você gosta Pede pra um amigo, se cada um de vocês pedir pra um amiguinho se inscrever no canal, dá uma força imensa E sem mais delongas já vamos conhecer quais são os dois times que vão jogar hoje nesse segundo jogo da quartas de finais da terceira temporada do Duelos Escritos E hoje eu vou jogar com o time do escrito Minecraft TV E o nome desse time aqui é Anjos e Demônio, e ele vem com Nero no gol, Kazemaru, Kabeiyama e Tobitaka na defesa No meio de campo ele vem com Fidio, ele vem com Gazel, Afrodi e Burnie E no ataque ele vem com Fubuki, Goenji e Hiroto Então esse aqui é o Anjos e Demônio do escrito Minecraft TV E ele vai jogar contra o time do escrito Dudu e Edu Silva E o nome desse time aqui é Legendary Bust E ele vem com Zagomel na defesa, Zagomel no gol Na defesa ele tem Fubuki, Kazemaru, Teres e Domo No ataque, no meio de campo ele tem Bammel, Mistra e Estrada E no ataque ele tem o Sen, o Dessuta e o Badapi Então esse aqui é Legendary Bust do escrito Dudu e Edu Silva Boa sorte aos dois times, espero que seja mais um jogão como tá sendo Esses jogos da terceira temporada tá sendo todos uns super jogos galera E sem mais delongas já vamos aqui né Cinco minutos né velho Sem mais delongas já vamos aqui para a partida de hoje Para a partida galera Vamos que vamos, vamos que vamos De um lado Anjos e Demônio Do outro Legendary Bust E vamos fazer a bola rolar aqui velho, vamos lá Beleza? E começa a partida Vamos lá, vamos lá A gente já toca a bola aqui pro Fubuki Fubuki já tenta o Hiroto mas não consegue Mas que fica a bola é o Hiroto De todo jeito que não consegue Caramba Vai, 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 vai Ao meio Vamos Hirotinho Eu vou pro ataque, eu vou pro ataque E já vamos começar com o Nascimento Quem sagou Mel? Qual é que vai ser? Armadilha elétrica Elec-trap Elec-trap É gol E não vem nem a cor da bola Um para Anjos e Demônio do Minecraft TV Zero para Legendary Bust Do Dudu e do Silva 1x0 aos 3 do primeiro tempo velho E o Hiroto já tá querendo mais jogo O Hiroto tá querendo mais jogo Agora é a vez do Fubuki tentar partir pro ataque velho Vamos Fubuki, vamos Fubuki Ai, o Domo pega a bola nossa aqui velho E o Bono, o Domo rouba a bola velho E eu vou dar no meio aqui Vamos afrodir Oh, de bicicleta Do meio de campo E lá vem o Sem velho Tenta normal contra-ataque Não vai não Boa, Kazemaru Mal, Kazemaru Vamos, Kazemaru Agora corrija a merda que vocês fizeram Ih, deu ruim agora Chuva mortífera Muito louco essa técnica Bem legal velho Vamos, Nero Vamos, Nero Muro do tempo Ih, defendeu Ih, Nero defende Com seu muro do tempo E a gente já toca a bola pro filho Que já tenta partir pela lateral aqui velho Vamos filho, vamos Boa, já demos um drible aqui Vamos tentar invadir a área Vamos tentar invadir a área Sai de perto aqui lá Ih, de cabeça E a gente tenta fazer o Gorsen Risatsu Boa, fizemos um sanduíche ali do Sem agora velho Eu vou partir pro ataque Eu vou partir pro ataque E novamente vai ser level 3 Espada de Odin Espada de Odin Espada de Odin Versus armadilha elétrica E quem vai se dar melhor nessa é Defender O Zagomel faz um milagre E o Zagomel defende o chute Véi, mas O Zagomel pode ter defendido aí Mas sem o O menos e o mais Ele só tem essa técnica Aí fica difícil pra ele Chute mais forte Ele não vai conseguir defender Vamos, vamos, vamos Vai, Tobitaka Vai, Tobitaka Ah, o louco Deu no meio Boa E eu vou E eu vou partir pro ataque Eu vou pro ataque com a Afrodite Vamos, time Vamos mostrar o nosso poder Ruptura do caos Ruptura celestial, né Tô brisando É, ruptura do caos Caos break Ruptura do caos É, Zagomel Acho que a sua armadilha elétrica Não vai não, hein, velho E... É gol Dois Para Anjos e Demônios Do Minecraft TV Zero Para Legendary Bust Do Dudu E do Silva Aos doze do primeiro tempo Eu já dei no meio aqui Com o Hiroto Por quê? Porque o Hiroto é fogo, velho O Hiroto é fogo Vamos, Hirotinho O Teres vai... O Teres usou o Shosharigan aí Para antecipar a nossa jogada, velho Vamos, time Vamos, vamos, Gabeyama Vai, Gabeyama Oh, meu Deusinho E lá vem Raio das sombras Lá vem o raio das sombras Jogada com... Combinada do... Sem dessuta Versus muro do tempo Será se o Nero vai defender, mano? Pelo jeito... Nossa, velho Olha o Nero causando Nesse jogo já, velho O Nero defende... Olha as técnicas que o Nero Tá defendendo, mano Na boa, velho Mano, alguém dá no meio dele aí, velho? Tá difícil? Caramba, mano Olha o Nero causando, Joe Cê é louco, mano Cê é louco Só falo isso Boa, vamos, Gazel Ai, não, não Ufa, consegui ainda Ah, velho Aí deu ruim Vamos, time Vamos, time Vamos, Kazemaru Dá no meio Oh, caramba Vamos, Gabeyama Só fez Alguém com o TP cheio aí Pela madrugada Ih, velho Na cara Lança mortal Velho, na cara do Nero, mano Vamos aí de novo, velho Muro do tempo, mano Vamos arriscar, não E gol E não segura o chute da Mistry Dois Dois Para Anjos e Demônio Um Para Legendário e Bust Aos dezessete Do primeiro tempo Dois a um Diminui o placar E eu vou partir pro ataque aqui, velho Porque eu posso, né, mano Ai, eu vou ter que chutar O Zika, mano Ninguém aí com o TP Pra pegar a bola do Domo, velho O baque do torneio dele é forte, mano Vamos, vamos Alguém, alguém, alguém Ele não vai nem chutar, velho Você vacilou, Domo Você vacilou Você só correu com a bola, parça Ai, Kazimaru chato Tá impedido não, professor? Não, não, não Boa, Nero Nero tá CTP, mano A gente tem que tentar segurar esse chute aqui, velho E agora? E a gente passa por um Passa por dois Vamos driblando todo mundo Queda Celestial Thank you Antashi Queda Celestial versus Armadilha Elétrica Eletrica É gol E marca o seu terceiro gol Três Para Anjos e Demônios do Minecraft TV Um Para Legendário Bust Do Dudu e Edu Silva Eu dou no meio Boa Boa, boa, boa Boa Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Ai, toca, Hiroto Sai de perto do Domo Fubuki Boa, toca Ai, toquei errado Sabia que eu tinha tocado errado, velho Vai, vai, vai Boa Vamos, Fubuki Ai, ai, ai E de primeira Agora Ai Boa, meu filho Malfi Eita Que jogo de três Só tem isso aqui no meio de campo, velho Olha só Agora é minha vez Ai, era minha vez Olha a falta Nossa, o Nero Que vai cobrar a falta Você tá maluco, Nero Meteoro Meteoro cortante Vamos de meteoro cortante, mano Armadilha elétrica Elétrica é o Trump Defender E o Zagomel defende Oh, caramba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dá no aí Outro, outro Alguém, alguém Ih, deu ruim, velho Pinguins Imperial I-X Kotei Pinguim Action E lá vem O Pinguins Imperial I-X, velho Ufa, ainda bem que eu recuperei um pouco do TP, mano Muro do Tempo Será se a gente consegue segurar? E... É gol E diminui o placar novamente Três para Anjos e Demônios do Minecraft TV Dois para Legendary Bust Dududu e Edu Silva, velho Tá tensa aqui as coisas, mano Eu vou pro ataque Eu vou mostrar o poder do Brilho Atômico Brilho Atômico Pega essa Uh Electra E... Defendeu, mano Olha o Zagomel causando aí também, velho Rapaz Vai tirando com o Zagomel, velho 3x2, velho Aos 28 do primeiro tempo Nossa, vai, vai, vai Tobi Taca, alguém pega ele Olha o louco Ninguém vai segurar esse maluco não, mano Não vai dar tempo dele carregar o chute Tá muito em cima Toca, filho O que o Tere está fazendo ali no ataque, mano? O que o Tere está fazendo ali no ataque? Esquece o Shire Gun dele, velho Derrubou dois no meu time, velho Mano, agora deu ruim, velho Vamos, vamos Ele não vai conseguir Conseguiu, velho Chuva mortífera Caramba, mano Velho, vou ter que usar o Muro do Tempo de novo, mano Era o que eu tenho Mas está muito perto do Nero Está na cara do Nero, velho E... Defendeu E o Nero defende o chute a queimar roupa, velho Vamos ver se ele aguenta o meu contra-ataque aqui com o impacto glacial, velho Impacto glacial Acho muito legal essa técnica, velho Electric Trap Armadilha elétrica E é gol Quatro para Anjos e Demônios do Minecraft TV Dois para Legendary Bust Do Dudu E do Silva Falta menos de dez segundos para acabar o primeiro tempo, velho Quatro a dois Menos de dez segundos Já dou no meio aqui porque o Hirooto pode, né, velho Dou no meio aqui porque o Hirooto pode Olé Nossa, ele deu no meio do Hirooto ali com tudo, né Puxou duas vezes, velho Cara, ignorante Eita Vamos, Goenji Entra no jogo, Goenji Você não fez nada na partida E acaba o primeiro tempo Quatro a dois a dois Um jogaço, velho Já vamos direto para o segundo tempo Ser mais de longa, velho Ser mais de longa Já vamos para o segundo tempo, mano Vamos fazer a bola rolar, velho Vamos Eu já dou no meio Eita, ele já passou pela gente Não adiantou muito dar no meio Vamos, vamos dar no meio Vamos, Fih Alguém com TP aí Alguém com carrinho aí Com alguma coisa Vai, vai Ah, na cara, velho Ih, tamo CTP Trovão do Céus É GOOOOOOOL E logo ao primeiro minuto do segundo tempo Diminui o placar Quatro para Anjos e Demônios Três para Legendário Bust Aos 57 do primeiro do segundo tempo, velho Você é louco Vamos, Goenji Vamos, Goenji Vamos, Goenji Vamos, Goenji Eu confio em você, Goenji Vamos, Goenji Sai de perto do Fubuki, Goenji Snow Angel Vai, Hiroto Boa, meu filho Toca de novo Hum, deu ruim Vai ninguém ter a técnica de defesa aqui, velho Mano Os caras não carregam TP nem a Velho Na cara do Nero Hum Lança mortal Ah, agora deu ruim, velho Opa Recuperei um pouquinho Lança mortal versus muro do tempo Que vai se dar melhor É GOOOOOOOL E não pensa duas vezes em marcar dois gols em seguida Quatro para Legendário Bust do, 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 do e do Silva Quatro para Anjos e Demônios do Minecraft TV Empata tudo o jogo O jogo tá empatado, velho Você é louco, bichão Vamos, vamos, vamos Goenji Vamos Goenji Vamos Goenji E eu vou chutar Fogo máximo E vamos de fogo máximo, velho Armadilha elétrica E é gol E já toma um gol no contra-ataque Que jogo disputadíssimo Que jogo equilibrado Cinco para Anjos e Demônios Quatro para Legendário Bust Aos cinco do segundo tempo, velho Vamos Fubuki Ai, não, não Fiz merda Foi que eu botou errado, velho Não era para ter tocado Vamos, vamos, velho Oh, meu Deus Ninguém pega a bola desses caras não, Joe Vamos, vamos, vamos Vem Daval de Fogo Vem Daval de Fogo versus Armadilha Elétrica, velho E é gol E não segura a potência do chute do Vem Daval de Fogo Seis para Anjos e Demônios Quatro para Legendário Bust, velho Não, não teve poder suficiente para segurar o chute, velho Dá para você Aê, time Aê Eita, dei no meio ali grandão, estou nem aí Vamos, Fubuki Não, a per... Caramba, eles usaram... Vamos, vamos, alguém tem... Mano, ninguém na defesa está com o TP cheio, velho Pela madrugada, vocês também, time Mano Agora Hum, quando eu carreguei meu chute também Lança mortal Ainda bem que eu tenho level 3, velho Ainda bem que eu carreguei aqui Vamos lá, muro do tempo Mano, o Nero está causando nesse jogo também, velho Está defendendo praticamente... Quase nada E é gol E diminuiu para cá Seis para Anjos e Demônios do Minecraft TV Cinco para Legendário Bust Dudu Dudu e Edu Silva Opa Seis a cinco, velho Você está maluco Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki O nascimento Vamos de um nascimento aqui, velho Versus Armadilha elétrica Ele só tem essa técnica, mano Ele não tem outra técnica O menos e o mais não está ali no time É gol E chega ao sétimo gol Sete para Anjos e Demônios Cinco para Legendário Bust Aos doze do segundo tempo, velho Aos doze minutos Nessa... Agora a gente vê como faz falta, né? O menos e o mais no time, né? Zagomel não tem o seu poder total sem os dois Mano Agora deu ruim Ruptura do desastre E lá vem a ruptura do desastre, velho Finalmente a ruptura do desastre nesse jogo, mano Muro do tempo versus ruptura do desastre E... E é gol E mostra todo o seu poder Sete para Anjos e Demônios do Minecraft TV Seis para Legendário Bust Do, 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 do E é do Silva, velho Que não desiste Seu time é muito guerreiro, velho Não desiste de maneira alguma, velho Cê é louco, mano Que jogo, velho Que jogo, que jogo Vamos botar aqui, ó E eu vou tocar lá na área pra ninguém, né? E... De cabeça! Ah, eu fiz merda, velho Vamos, vamos, alguém Ih, tá muito longe, velho Furacão inverso! Tá muito longe o furacão inverso, velho Vamos usar aqui a nossa level 2, né? Que é? Rede Prússio! Boa, Nero Não tivemos muito trabalho quanto a isso Já vamos tocar aqui pro Kazemaru E vamos partir pro ataque do Kazemaru Vamos tentar o furacão com o Fubuki, velho E o Fubuki... Aí, já que o... Já que o... Mas ele não tava com o Fubuki, mano Furacão? Cara, eu pensei que tava Mas essa também vale a pena Vamos lá Armadilha elétrica Eu acho que ele defende essa daí, velho Não é possível, é gol! E não defende! Oito para anjos e demônios Seis para o Legitário Bust Aos 17 do segundo tempo, velho Toma, já dei no meio Ih, não pegou, não Caramba, ele tá sem TP Ele tá sem TP Ele não vai poder fazer muita coisa, não Vamos, Goenji! Vamos, Goenji! Vamos, Goenji! Ih, de primeiro! O goleiro pegou! Boa! Vamos, vamos, vamos tentar o nosso Impacto Glacial de novo, velho Agora! Impacto Glacial! Ai, ai, ai O Teres vai diminuir o... A potência do chute Vai chegar bem fraco no Zagomel Armadilha elétrica! Defendeu! E defendeu! Oito a seis, velho O jogão é esse, você é doido Dá no meio Vamos, vamos, dá no meio Dá no meio Ah, velho, só de brinquedo com mais face, né, mano? E lá vem de novo Raio das sombras! Agora tá um pouco mais longe Tá longe o chute, velho O Nero defendeu da primeira vez Não é possível, né, velho? Vamos de Muro do Tempo Ih, defendeu! Boa, Nero! Aí sim, Nero! A gente já... Ai, quase que a gente tá mal Contra-ataque, velho Vai, vai, vai Dá no meio Mano Ninguém carrega o TP não Nesse time, é, velho? Lança Mortal! Vamos de Muro do Tempo de novo, velho Mano, os caras estão querendo dar uma pressão danada na gente, velho Defendemos, né? 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 É nada! E toma o gol e encosta no placar novamente! Oito para Anjos e Demônios do Minecraft TV Sete para Legendário Busch do Silva Oito a sete aos vinte Vinte e dois do segundo tempo Cê é doido, mano Cê é louco, bichão Que jogão, mano Ô, caramba Boa, boa, boa Vamos, Fidio! Vamos, Fidio! Vamos, Fidio! Ai, caramba! Vai, ele tá lá Ele não vai chutar, não Ele tá... Tava sem TP Ai, toquei errado Vamos, Tobi Taka Boa, Nero Manda lá na frente, Nero Vamos armar o contra-ataque Queda Celestial! Queda Celestial vs. Armadiel Electric é gol! Nove para Anjos e Demônios Sete para Legendário Busch Aos vinte e sete do segundo tempo, velho Uma vantagem de dois gols Toma! Ai, mal, 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 mal Vai, vai! Boa, boa, boa! Vamos, Afrodir! Vamos, Afrodir! Vamos tentar a nossa técnica suprema, Afrodir! Vamos, time! Acompanha, time! Acompanha, acompanha, meu time! O cara tá armando o contra-ataque sozinho aqui Praticamente eu dou no meio Eita! Boa, Tobi Taka! Boa, Tobi Taka! E o Tobi Taka já salva a gente, velho E agora vamos partir com o ataque Vou mostrar o nosso poder, velho Boa! Sinta o nosso poder! Ruptura do caos! Ruptura do caos vs. Armadiel Eléctrica! E é gol! Dez! Para Anjos e Demônios do Minecraft TV Sete para Legendário Bunch Dudu Dudu e Edu Silva Faltando menos de um minuto Para acabar a partida Menos de um minuto Para acabar Eita! Ai, caramba! Vamos, time! Vamos, time! Lança Mortal! Eu acho que a gente tem em level 3 já Temos o nosso tempo que carregou Muro do tempo E é gol! E o time é guerreiro Não desistre Diminui o placar Dez para Anjos e Demônios do Minecraft TV Oito para Legendário Bunch Do Dudu e Edu Silva Dez a oito, velho Que jogão, mano Que jogão digno Boa, boa Deu certo Jogão digno de uma Hum, vou disputar Digno de umas quartas de finais, né, velho? Caramba O Kazemaru ganhou aqui Com o seu clone Jutsus da Sombra E acaba a partida Acaba esse jogão, velho Que jogo emocionante Deixe nos comentários O que vocês acharam dessa partida Parabéns aos dois times Parabéns para você Do Dudu e Edu Silva Com seu Legendário Bunch Seu time é muito guerreiro Não desistiu, não Nunca, velho Mas, infelizmente Não deu hoje para você E um parabéns especial Para o Minecraft TV Com seu time Anjos e Demônio Que ganhou essa partida E se classificou Para as semifinais Da terceira temporada Do Duelo dos Inscritos Foi um jogão, galera Deixe muito comentário Deixe bastante like, galera Vamos tentar fazer Aquele esqueminha lá De 500 likes E 2 mil visualizações Para tentar levantar o canal Bastante compartilhamento, galera E a palavra secreta de hoje Rapaziada Vai ser Nero, beleza? A palavra secreta de hoje É Nero Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui! E aí